E aí ninjas, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um X-Play. Eu sou o Shin e hoje vamos jogar Valhain, e eu joguei com a galera lá do nosso servidor do Discord. O link tá aí na descrição desse vídeo, aproveita e entra lá no nosso servidor do Discord, que a galera tem jogado bastante. E na aventura de hoje vamos conferir a exploração desse mundo que é gigantesco e a descoberta que fizemos em alto mar. E se você quiser conferir gameplays incríveis como essa ao vivasso, a gente tem feito lives lá na Twitch. O link também tá aí na descrição desse vídeo, corre lá depois, me segue, porque sempre quando eu fizer live você vai ser notificado. Então, bora pra action! Beleza, eu preciso fazer... Pô, tiraram minha cabaninha daqui, mano. Caraca, que casa bonita essa, gente. É, mano, você viu o que fizeram aqui, mano? Caraca... Créditos... Créditos... Ô, parabéns, hein? Caraca, você tá dando um maior pulão, mano. Daqui a pouco você vai sair voando, véi. E aí, e aí? Vocês querem ir pra onde? Bora, portal. Cheguei, cheguei. É só entrar? É só entrar, só entrar. É aí. Estamos aqui, ó, na parada. Floresta negra, boladona. Entendeu? Isso aí. Obrigado, sim. Minério aqui, minério aqui. Ah, isso aqui é minério? É. Ah, é? Deixa amontoado tudo no chão lá? Você fala? Tá. É. Não sei qual é. Vou tirar o espaço. Viu, X? Isso aí é pedra, não é cobre, não. Ah, não? Não. Ah, putz. Como você é burro? Porque antes tava difícil de achar. Olha... Achei uma coméia, hein? Oi, Xim. Oi. Tudo bem com você, Xim? Tudo. Pega a abelha aqui, pega a abelha aqui. Abelha, abelha, pega. Cadê aonde? Tá ali em cima, ali em cima. Cê tá fio? Tô, tô fio aqui. Ai, ah! Tá. Beleza, peguei. Ô, meu Deus, travei aqui. Ô, socorro, travei na escada, gente. Demência. Ó, agora a gente tem três cachos de... É, três bagulho de abelha, viu? Nas imagens, um dos trabalhadores que foi picado pelas abelhas... Tem bastante mapa ainda pra explorar, a gente nem viu o meio direito. Essa área todinha que é o mapa? Tipo, a área todinha que... Onde você aperta M? Sim, aí você dá um zoom até o fim, aí você viu... Aí! Vou ver, então. Pera aí. Um monte de coisa, né? Pra ver... Pra ver o mapa completo, aperte M e... E dê o scroll pra baixo. Como é que eu tiro esse pinga? Mano, é um planeta! É o quê? Pô, achei uma caverna aqui. Olha onde eu tô, gente. Debrou da casa do nada. É, tá perto até. Olha onde eu tô. Eu achei uma caverna aqui. Você precisa de ajuda aí, mano. Então, eu vou entrar, mas eu não sei se é uma boa. Mano, eu entrei na caverna, mas eu não sei se é uma boa, não. Que misericórdia. Tem um gigante aqui dentro da caverna. Ele me viu, ele me viu. Socorro. Nossa, John, que tenso isso, cara. Não tá abrindo nada mesmo. Pera aí, gente. Eu fui bater numa árvore e caí num barranco aqui. Como é que eu saio daqui? E agora? Agora é F, Tim. Agora é F. Você tem que se matar, hein. Não, mano. Sai dessa. Mentira. Faz um... Deixa eu entregar madeira pro coala e eu vou salvar ele com uma picareta aqui dentro. Não, aqui, ó. Já tô picaretando aqui as paradas. O problema é que eu tô criando um caminho, velho. Na hora que eu tava lá embaixo, pensei que ia morrer. Bora dar um rolê de navio? Bora, bora. Bora, Tim. Opa, pera aí, rapidão. Bora mandar o drift aí de barquinho. Deixa eu... Tem um riozinho e pelo mapa eu acho que... Aí tá... Esse rio, ele dá na costa, mano, direto. Ele é fechado. Ele não atravessa, não. É fechado, mano. É fechado, mano. Eu já vim aqui. Ele é fechado, velho. É fechado. Será que dá pra gente pegar o chão e fazer um rio? Deixa eu frear aqui. Eu vou... Eu vou fazer um canal. Aqui, ó. Pronto, matei. Abre caminho. Cuidado aí, cuidado aí. Cuidado aí, coala. Cuidado pra vocês não... Tem um dinho até, tá pestado. Eu tô adorando isso, Luiz. Mario subiu. Vamos embora. Acho que agora dá. Vai, vai. Isso aí. Ai, porra, cara. Vai, ó. A gente abriu aqui, mano. Beleza, agora vamos embora. Vamos passar aqui. Passar o canal. A gente fez um canal. A gente fez uma coisa de um canal, mano. Agora muda a nossa. Fizemos um canal, mano. Se chama ShinovXplay. Entra lá. Fizemos um canal, mano. Tipo, a gente tá indo muito longe. Ô, tem uma montanha ali, ó. Terra à vista. A esquerda ali. Ô, você amarrou a cordinha no barco. Se a gente voltar e não tiver mais barco aqui, eu vou ficar triste. Aquela ali, ó. É, foi aquela dungeon ali, cara, que eu vim. Aquela ali? Foi ali que eu falei que tinha o gigantão lá dentro. Eu não consegui ele, não. Quem tem flecha? Eu tenho flecha. Beleza. Flecha dele. Vai ter um gigante lá dentro e a gente vai morrer. Calma, cara. Qual teu problema? Vai morrer. A gente vai morrer. Nossa, gente, eu tô tomando muito hit. Eu vou morrer. Sai daí. Ai, eu morri. Puts. Eu queria que você estivesse naquele avião. Que isso? Vai ter um gigante lá dentro que está a morrer. Faleceu. Na caminha. Morrer. E agora? A gente tem que pegar o loot de novo e o cara está lá dentro. Todo mundo morreu? Todo mundo morreu. Ah, você está indo direto para o local? Eu estou, não é? Eu estava captando comida para não... É, eu peguei comida também aqui. Já cheguei, hein? Já cheguei. Espera nós. Não dá para esperar muito não porque tem goblin aqui, velho. Ah, mano, o goblin está enchendo o saco aqui, mano. Ele está protegendo alguma coisa, esse gigante? Não, porque é a caverna do gigante. Ele mora ali. A gente está invagindo a casa dele. Ele está invagindo. Peguei, peguei o meu. Peguei o meu. Peguei o meu. Caracas, peguei o meu, mano. Puts, peguei o meu. A gente está invadindo a casa do bicho, tá ligado? Parque no mar para o lugar que tem coisa. Está matando o bicho. E estamos culpando ainda que a culpa é dele, tá ligado? Claro, mas é verdade. A culpa é nossa e a gente coloca em quem a gente quiser. Ai, meu Deus, travou tudo. Aí, matei, 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 gente. A gente tem que voltar para o barquinho, né? Está aqui, o barquinho está aqui embaixo. Vamos nessa, vamos nessa. Estou indo embora. Está todo mundo aqui dentro? Espera aí, espera aí. Espera aí que eu vou entrar com o estilo. Ai, o estilo foi bem. Você vai passar. Aí sim, haha. Eu acho que isso aqui não é uma ilha normal. Ilha normal não tem... Ah, essas coisas eu já tenho. A ilha está se metendo. Dá ré agora, sai daí. Sério que está mexendo? Eita. Ah, não, mano. O que é que está aqui agora? O que é que é que é? É o bicho. É a ilha. Está se metendo. Sério? Gente, volta para o barco, gente. Fica parado aí. Fica parado aí que eu estou indo aí. Vai, sobe no barco. Sobe no barco. Sobe. Subi. Você passou. Você passou direto. Meu Deus, a ilha está andando? A ilha está preso. A ilha está... Ela vai afundar, mano. Ela vai afundar. Fica parado. O que? E aí, como é que faz com as suas coisas, mano? Está aí minhas coisas, né? É, é. Como que eu entro no barco? Você tem o... Tem a... Mano, a escadinha. Sobe, 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 mano. Sobe isso. Tenta pegar as coisas dele. Tenta pegar as coisas dele. Vai para a gente, vai para a gente. Pega só de ferramenta. Deixa o resto. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. 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 Ainda não foi. Ufa, gente. Conseguimos. Estamos voltando. Entramos no nosso canal. Peraí. Eu estou na direção de vocês. Você está vendo aqui? Estou vendo. Você fez uma jangadinha. Essa jangada é muito lerda, cara, comparado a esse navio. Olha o Wilson. Olha o Wilson. Olha o Náufrago. Olha o Xinho. O Xinho. Vai para o Xinho. Seu vândalo. Barbeiro. Oi. Vem aqui fora. Vem aqui fora. Vem aqui fora. Meu Deus. O Cosmo. Está pegando fogo? Deixa, vai. Estou aqui. Fala aí. O que você está fazendo, Ninho? Nossa. É um jigs. Que aventura, hein, ninjas? E aí, curtiu? Já aproveitou e mandou aquele shuriken nesse like? Então agora compartilha com seus amigos nas suas redes sociais e chama a galera para vir fazer parte do nosso clã. Aproveita também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e venha se tornar um ninja. Vou deixar aí na tela aparecendo alguns vídeos para você conferir depois tudo que rola por aqui. E para você que ficou até o final, meu muito obrigado, fique em paz e até mais. Fui. 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 Obrigado.